Amor não é sentimento, amor não é beijo de língua por cinco minutos, amor não é você estar vendo borboletas a cada dia, todo dia você está andando e vendo borboletas e corações estão saindo da cabeça de vocês, igual nos filmes, não é amor. Amor é você fazer o que é certo, o que é justo pela outra pessoa. Então, por exemplo, é justo, é certo que eu, como marido dela, dê do meu tempo para ela. É justo que eu, se ela se agrada em sair, em descontrair, que eu então tire um pouquinho do meu tempo, mesmo que eu não goste de fazer isso, mas porque ela gosta e eu sou marido dela, então é justo que eu dê um pouco do meu tempo para ela, para fazer agradá-la. Como também é justo que ela entenda que eu sou diferente dela, então ela não deve ficar cobrando de mim o tempo todo, que eu fique só com ela, saindo o tempo todo e matando quem eu sou. O que eu pedi, pedi por muitos anos, e não resolveu, então agora eu vou parar de pedir e vou começar a dar. Vou fazer o certo, vou parar de... Não era nem pedir, era cobrar, né? Você que cobrava. Mas na nossa cabeça, peraí, deixa eu explicar que as mulheres não querem ser chatas de propósito, né? Porque ela pede no início, aí ele não dá, ela começa a reclamar, né? Ela cansa de pedir, então ela começa a reclamar, ela não faz isso de propósito. A mulher não quer ser chata, nenhuma mulher quer. Mas ela às vezes, por tanto pedir, o homem nunca dá ouvidos, ela começa a reclamar, achando que vai chamar atenção. Então entendo também as mulheres, que também não é fácil. Pois é. A mulher não quer ser chata, nenhuma mulher quer ser chata. A mulher não quer ser chata. Obrigado.